É o canal! A beleza de ser natural Esse é o vale rural Soares com Cavalo Enxuto Eu tenho um vizinho rico Fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo a minha tropa E o meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno Só me chama de quadrado Namoramos a mesma moça Vejam só o resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Nós vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Grão fino correndo o carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Espera lá no portão Quem dos dois chegar primeiro Vai ganhar Meu coração Ele calibrou o pneu Apertou bem as suelas Eu ferrei bem meu cavalo Que tem asa nas canelas Quando ele entrou no carro Pulei pra cima da cela Ele funcionou o motor Fechou as quatro jamelas Fechou as quatro jamelas Chamei o macho da espora Bem por baixo Das costelas Eu entrei pelo atalho Pulando cerca de enguelas Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Dei um beijo na donzela Quando o Grão fino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza Que criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços Desde maturro Nessa estrada que leva ao futuro E ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas De crenças De gente de todo lugar É festa, alegria do povo Força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história Criando o futuro do nosso lugar Chão é forte Terra é encantada Que as águas Vem abençoar A beleza de ser natural Esse é o Vale Rural E aocano A6 Ofal A4 A4 A6 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 B2 A7 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 Tchau.